Olá, gente do meu canal, do YouTube, Cícero e Vem Convidados. Estou aqui para trazer mais informações para vocês que estão no meu canal, vocês que estão chegando no canal. Quero agradecer que o canal está aumentando. Obrigado. Eu acho que antes de dezembro nós chegaremos a mil para poder fazer as transmissões ao vivo, pelo nosso YouTube. Estou aqui no Polo Esportivo. Olha só a movimentação que está aumentando. O pessoal vindo se vacinar. Estamos trazendo mais vacina para que a população de Juazeiro do Norte se vacine. E assim está também em algumas cidades do nosso Ceará. Algumas cidades do nosso Ceará está assim. Vou mostrar como está lá dentro do Polo Esportivo, o movimento das pessoas. Estamos trazendo mais vacinas. Estamos trazendo seringas. Como vocês podem ver aí, olha. Graças a Deus, o povo tudo feliz, se vacinando. Tudo organizadinho na fila. Aqui, é isso aí. Administração municipal, na gestão do prefeito Gledos, né? Priorizando a saúde do povo na vacinação contra a Covid. Muita gente já tomando sua segunda dose. Para que nós possamos, no próximo ano, começar um recomeço da nossa atividade, nossos eventos. Vai ser muito bom. E continue divulgando nosso canal do YouTube, porque traremos mais notícias para vocês. E muitas coisas boas virão. Aqui, do ginásio poliesportivo de Juazeiro do Norte, Cícero Ivan, para o canal do YouTube Cícero Ivan e convidados. Um abraço. Obrigado.